E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha. Trouxe aqui pra vocês essa linda corujinha pra representar a mamãe coruja, pra você estar presenteando aí as suas mamães agora no dia das mães. Tá um pouquinho em cima, já é domingo, mas espero ajudar vocês. Um valor sugerido pra uma peça dessa, vocês podem estar vendendo aí no valor de R$25,00. Não esqueça de deixar aí o seu like, de se inscrever no canal e também ativar o sininho pra receber as notificações das próximas aulinhas. Então, vamos lá? Comece cortando 2,70 metros de linha e coloque no fio 4 rosas e entrelace. O fio que tá na esquerda, coloque 3 rosas e entrelace. Sempre vamos entrelaçando a última bolinha. No fio da esquerda, coloque 3 rosas. Entrelace. 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 rosa, sempre andando com o fio da direita, ok? Então não vou ficar falando sempre, porque sempre vamos andando para a direita, então sempre andando com o fio da direita e coloco com a esquerda. Então andando uma rosa, no fio da esquerda coloque duas rosas. Entrelaça, no fio da esquerda coloque três, não, quatro rosas formando uma 12 e 5. Andando um rosa. O fio da esquerda coloque três rosas. Aqui vamos fazendo o módulo de 5 nessa volta inteira. Aqui uma rosa. Coloque três rosas. Rondi uma rosa. Coloque três rosas. Rondi uma rosa. Coloque três rosas. Rondi uma rosa. Rondi uma rosa. Coloque três rosas. Rondi uma rosa. 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 E aqui fechamos a carreira com módulos de 5. Ficou assim, ó, 4 no meio e aqui a volta toda com módulos de 5. No fio da esquerda, coloque 3 rosas e entra laço formando um módulo de 4. Essa carreira inteira, iremos trabalhar com módulos de 4. Ande uma rosa, coloque 2 rosas. Ande uma rosa. Coloque 1 branca e 1 rosa. Ande uma rosa. Coloque 1 branca e 1 rosa. Ande uma rosa. Coloque 2 rosas. Ande uma rosa, coloque 2 rosas. Coloque 3 rosas. Coloque 1 rosas. Coloque 2 rosas. Coloque 2 rosas. E 1 rosas. Ande uma rosa, coloque uma branca e uma rosa. Vamos fazer isso mais uma vez, ande uma rosa, coloque uma branca e uma rosa. Agora ande uma rosa, coloque duas rosas. Agora é só repetir, vamos fazer esse módulo, ande uma, coloque duas rosas, mais uma, duas, três, quatro, cinco e seis vezes, até chegar nesta penúltima rosa aqui. Formando um módulo de quatro. Aqui eu terminei de repetir, eu fiz aqui os módulos de quatro rosas, ande duas rosas e coloque uma rosa. No fio da esquerda, coloque três rosas. Entrelace. Entrelace. Ande um rosa. Coloque dois rosas. No fio da esquerda, coloque duas rosas e entrelace. Coloque dois rosas. Vamos formar aqui um módulo de três antes. Vai ficar assim, ó. Dois módulos de quatro e um módulo de três. Ande um rosa, coloque um rosa e um branco. Dois módulos de quatro. Coloque um rosa e um branco. Coloque um rosa. Coloque um rosa e um branco. Coloque um rosa e um branco. Coloque duas rosas. Ande uma rosa, coloque uma rosa e uma branca. Coloque um rosa e um branco. Coloque um rosa à péssia. Coloque um rosa e um branco. Uma de duas brancas. Coloque uma preta número 6 e uma branca. Tende uma rosa. Coloque duas rosas. No fio da esquerda, faremos o módulo de 3. Então, coloque duas rosas e entrelace. É muito importante vocês também observarem a minha mão e não só ouvir o que eu falo. Pois assim, não tem como vocês errarem se além de ouvir, vocês também observarem. Tende uma rosa. Coloque duas rosas. Para que às vezes eu possa confundir. E na minha mente eu penso uma coisa e acabo falando outra. Aí vocês podem errar. Porque eu me confundi na hora de dizer. E eu não percebi. Então, quando vocês estão observando, mesmo que eu falhe alguma coisa errada, vocês vão ver na peça que não é assim. Que eu quis dizer outra coisa. Então, vocês não vão errar. Por isso que é importante vocês olharem também. Formou aqui o módulo de 4. Agora eu vou repetir esse passo. Vamos continuar fazendo esse módulo de 4. Vamos dar um ponto em 2. Mais 1, 2, 3, 4 vezes até chegar nesta rosa aqui. Fazendo aqui o módulo de 4. Aqui eu terminei de repetir. Fiz aqui os módulos de 4. Agora vamos andar essas duas últimas para fechar a carreira. Então, das duas últimas rosas. Coloque uma rosa e entramace. No fio da esquerda, coloque 3 rosas. Ande uma rosa. Coloque duas rosas. 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 Coloque uma rosa. Coloque duas rosas. Coloque duas rosas. Coloque uma vermelha. Coloque uma vermelha e uma branca. Coloque duas rosas. Ande uma rosa, coloque duas rosas. Ande uma rosa, coloque uma rosa e uma branca. Ande uma preta, coloque três brancas. Ande uma rosa, coloque uma vermelha e uma rosa. Ande uma rosa, coloque duas rosas. Agora, vamos repetir esse passo. Andam, põe duas rosas, mais uma, duas, três, quatro vezes, até chegar nessa rosa aqui, formando um módulo de quatro. Aqui eu terminei de repetir. Ande duas rosas e coloque uma rosa. E vamos para a próxima carreira. E vamos para a próxima carreira. E vamos para a próxima carreira. E vamos para a próxima carreira.